Este show tem a marca. Guarulho Fama TV Gente, olha só a loucura total aqui na festa quarta, a festa dos trabalhadores do Imbu das Artes e nós aqui com ele, fenômeno Zé Felipe. Tudo bem menino? Prazer estar falando com você, toda a galera da TV Guarulhos. Beijo do Zé e obrigado pelo carinho de sempre. Menino, me fala como é que está aí 2016, muita correria. Graças a Deus, 2016 começando aí, abençoado. A gente fazendo bastante show. CD novo agora também, mês que vem já tem pra vocês. Então está sendo um ano muito abençoado, eu só tenho que agradecer todos os meus fãs. Primeiramente, adeus. Agora, passa pra gente o telefone de contato pra show e o seu site, lógico. É fácil, gente. Se vocês quiserem contratar o show do Zé Felipe, vocês vão ligar na talismã. O número é 011 50 54 7000. E meu site, meu Instagram é tudo Zé Felipe Cantor. Entra lá e fique mais perto do Zé Felipe, entendeu? Agora, CD novo, música nova. Dá uma palhinha pra gente. Música nova. A gente está com a Não Me Toca aí. Mas agora, dia 12, tem música nova também do Zé Felipe. A gente vai começar fazendo só o trabalho digital na internet. Música que chama Deixa Que Ela Decide. Gravei com o Pedro Paulo e Alex. Então, breve, tem novidades pra vocês aí. Dia 12, moçada. É isso aí. Mas canta um pouquinho pra gente aí, um sucesso. Então, agora não me toca. Não quero saber de beijos. Não quero saber de abraços. Não quero saber do seu amor. Aô, Treia! É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui, viu? Agora, deixa um abraço pra Guarufama TV, que tá aí ligadinha também. Guarufama TV. Guarufama TV. Beijo do Zé Felipe. Obrigado pelo carinho. TV Guarulhos, tamo junto. Beijo e é nóis. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, viu? Daqui a pouquinho, no palco. Ao vivo pra você. Segura. Música